de eu ter um filho aqui, vamos supor, né? Tem um filho que mora aqui em casa e eu não sei o que ele faz. Será que eu não sei? Será que eu não vi? Estou sabendo de nada? Eu trabalho na minha empresa, outro exemplo. Aí eu não sei quem entra lá na minha empresa, eu não sei quem sai. Estou sabendo de nada, eu não sabia de nada. Será que eu não sei? Será que eu não sabia de nada? Será que a minha barra não seria limpa? Caso alguma coisa acontecesse? Difícil, né, gente? É difícil acreditar nessas falácias aí. Eu acho que o povo não vai cair em mais uma falácia dessa daí, né? A pessoa fala que ela está com a verdade, só que é a verdade da mente dela, né? Não é a verdade verdade. Nós estamos com a verdade, nós vencemos e vamos vencer sempre. A pessoa fala que vai vencer sempre tem que ter alguma coisa, né? Porque quem consegue vencer sempre pode ter a certeza de que vai vencer sempre. Rapaz, convicção aí, uma convicção dessa daí a pessoa tem que ter algum poder para falar isso, né? Eu não tenho coragem de falar que eu vou vencer sempre, porque eu sou ser humano, em qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa. Eu não posso falar que eu vencerei sempre. Eu fiquei admirado quando eu vi ele falar nós vencemos, vamos continuar vencendo e venceremos sempre. Quero ver qual vai ser a articulação que eu acho que vai ter para escapar dessa daí, né? Tenho quase certeza que vai haver algum. que vai haver algum. E aí Vamos lá.